Oh, yeah! É que todos são meus amigos E adoro ver meus amigos Sorrindo! Meu nome é Pinkie Pie Olá! E vim para dizer Como é que vai? Vou te fazer sorrir Seu dia vou iluminar E não importa mais E aí? Que triste estiver Oh, yeah! Amigos, alegrar É o que vim para fazer Eu amo te fazer sorrir Sorrir É tão bom Adoro ver o sol te iluminar Assim E tudo o que eu preciso é ver sorrir Meus amigos, pra alegrar Adoro te alegrar Demais! Adoro te ver brilhar Isso aí! Sorrisão aberto É o que a Pinkie vai amar Bote aqui! Mas se está meio triste E a cara emburrou Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo pra te ver feliz de novo assim Eu amo te fazer feliz, feliz É tão bom Provocar sorrisos largos pra valer Me dê o presente de te ver sorrir E eu vou sorrir também Eu sei que há dias tão escuros